Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey, por aqui. A gente pode sair por aqui? Não, não dá pra alcançar isso. Bom, não sei nadar. Somos dois. Olha, um gerador. Harry, por aqui. É isso aí. Tá funcionando. Tá funcionando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Estou. Ainda estou inteiro. Vamos, Ellen. Ah, muito bem. Que esperto. Ah, quero sair logo desse lugar. Vamos lá. Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. 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 Merda. Uma madilha de sangue. O quê? É um tipo de alarme. Não escuto nada. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. Quem ficaria aqui? Bom, alguém pensou que podia manter um lugar assim seguro. Desculpe nada. Boa noite. Pode tomar fazer um lugar muito mal certo? Não disse bem. Tem ergon단ós. Entropecaтdy. Legal. Fique calmo. Ei, Sam. Erin, você viu isso? Vamos fazer silêncio, ok? É, desculpa. É, desculpa. Desculpa. Não, não, não. Sssh. Capitão. . . . Bom, acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Havia os taladeiros, quer dizer que eles se foram faz tempo. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais brilhantes. É certo, eu sei É certo, eu sei Nossa A CIDADE NO BRASIL Você está bem? Tá. Sim, tudo bem. Foi eu. Acho que acionei algum portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então... Isso é estranho. Tá. Estaladores! O quê? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Henry, temos que sair daqui! Proteja ele! Oi! Vamos ficar bem. É, sim. Bom, vamos. Vamos ver se achamos uma saída, tá? Ok. Vamos ver se... Vamos ver se afirmar. Fui. Vamos ver a casa. Vai, vai, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha esse lugar. É como uma sala de aula. Por que eles não a protegeram? Garoto, eu queria saber. Deus sabe que eles não mereciam isso. Você pode empurrar essa escala para baixo? Sim. Vá em frente. Muito bem. Andou bem, garota. É a Ellie? Vamos. Joe, são eles! Sam! Graças a Deus! Temos que continuar correndo! Ali! 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 vielleicht estão nos empurran solutions! Sam! Ele entrou rastejando-os! Tira a gente daqui! O que nós vamos? Todos estão por cima. Quico não! Tá enterrada! Me dá um empurrão. Não posso passar por essa janela. Abra pelo outro lado. Rápido. Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai. Se prepara. Eu vou ficar aqui. 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 Vamos. Vamos, vamos. ar fresco nossa olha isso droga, você está brincando comigo obrigado pelo aviso, rapazes onde está a torre? estamos perto